Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Reginaldo Mias e hoje eu vim falar sobre o saxoprano Soul. Esse saxofone aqui incrível, ao qual eu utilizei muitos anos. A minha primeira patrocínio foi esse, Soul. Então, eu vim demonstrar a sonoridade, a qualidade que esse instrumento proporciona. Tá bom? Se liga no som. Soul. 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 Soul.